Qual foi a lesão mais séria que você já teve? Bom, eu nunca tive nada de mais, mas é fato que todo mundo já viu aquele cara que jogava muito e até brilhou muito no futebol também, só que de tanta lesão, passa aquela sensação. A sensação que a gente vai falar hoje. A sensação de que ele poderia ter sido muito mais se não fossem as lesões. E cara, pra começar bem, o Neymar nunca foi um jogador que era presente nessas listas. Desde o Santos até o final com 25 no Barcelona, ele não era um cara de muitas lesões. Tanto que ele só foi ter sua primeira lesão em 2014. Claro, ele teve aquela lesão durante a Copa desse ano, que o Zuniga, esse vagabundo, claramente chega na maldade e fratura a terceira vértebra do lombar do Neymar. Ele até chega a ficar dois meses fora, só que era isso, mano. Ficava um, no máximo dois meses lesionado, mas logo já voltava. E a gente sabia, quando ele voltava, parecia que ele voltava melhor. Briblava mais, corria mais, chutava melhor. Tanto que um dos seus auges, que pô, eu lembro muito e você também deve, foi o cara ter conseguido conquistar a Champions com uma temporada absurda e ainda com um gol na final. Ou seja, o Neymar jogava muito. E a gente só ficava imaginando quando ele ia ganhar a sua bola de ouro. Só que assim, cara, me dá muita tristeza, mas de uns tempos pra cá, ele só fica lesionado. Só pra você ter uma ideia, o Neymar já conta com 30 lesões na carreira. Sendo que 22 delas foram todas de 2017 pra cá. Praticamente 3 lesões por ano. E outra, você pode até saber driblar, correr, chutar. Só que quando você se lesiona, o seu corpo muitas das vezes pode não corresponder mais com tanta velocidade e habilidade. Ou seja, além de afetar a habilidade, de certa forma, também te dá mais lesões. E lesões cada vez mais sérias, sabe? O Neymar até jogou muito pelo PSG. Apesar dos parisienses não gostarem muito dele, né? O cara fez muita, muita história por lá. Tanto que na temporada que o cara tava 100% fisicamente e querendo demais, foi exatamente na época que o PSG chegou pela primeira vez em uma final de Champions. Então, pô, os caras têm que agradecer demais isso a ele. Mas exatamente em todas as outras épocas, foram muito marcadas por lesões. E lesões que muitas vezes podem ter minado não só a carreira dele na conquista de uma bola de ouro, mas na conquista também de uma Copa do Mundo, talvez. Em 2018, ele não chegou inteiro. Em 2022, ele se lesionou durante a Copa. E agora, no Al-Hilal, ele não chegou a jogar 10 jogos pelo clube em quase 2 anos, cara. Isso é um absurdo. Então, pegando toda a carreira do Neymar e juntando todos os jogos perdidos na carreira por causa de lesões, são quase 240 partidas perdidas em mais de 3 anos e meio de partidas. Que, cara, putz, mano, isso é surreal, velho. De verdade. Então, ainda temos a Copa de 2026, e eu tô muito animado e confiante de que o Ney vai chegar puto pra conseguir esse Hexa. Mas, assim, eu não sei vocês. Tirando essa parte extra-campo que sempre atrapalhou ele também, eu acho que o Ney, de fato, seria muito maior se não fossem as lesões. Já o próximo da lista foi um jogador que, pra mim, mais representa esse vídeo. Porque Van Basten parou de jogar com apenas 28 anos. Cara, isso é muito absurdo. É praticamente quando muito jogador tá vivendo seu auge ou ainda vai viver na carreira. E, pô, gente, o Van Basten, pra quem não conhece, foi um jogador surreal. Desde o início da carreira dele, o cara jogava de um jeito que parecia impossível segurar. No Ajax, ele já era um monstro. Mas foi no Milan que ele explodiu de vez. E, assim, a galera já falava que ele já era um dos melhores do mundo fácil. Van Basten era aquele centroavante completo. Tinha técnica, força, fazia gol de tudo que é jeito, de cabeça, de voleio, de qualquer lugar do campo. Tanto que ele chega a ser muito importante por todos os lugares que ele passou, mano. Seja no Ajax, após a Era Cruyff. Seja no Milan, sendo o principal jogador do trio holandês, com Gullit e Rijkaard. Ou então, seja na seleção. De 88 até 92, foram os anos de ouro dele. Ganhou Liga, Champions, Euro. O que acabou rendendo também incríveis três bolas de ouro. Só que também foi nessa época que as lesões no tornozelo já estavam incomodando. As cartilagens do tornozelo dele já estavam muito, muito desgastadas. Ele até chega a dizer que recebeu péssimas instruções dos médicos, dizendo que ele poderia sim continuar jogando, sem fazer um bom tratamento de verdade. Em 93, na sua última partida pelo Milan, o Van Basten até levou eles pra final da Champions naquele ano. Mas infelizmente, isso acabou trazendo ele pro seu limite, cara. Depois daquela final, o cara não conseguia pisar no chão com 28 anos. E o mais louco é que ele tentou de tudo voltar, mas o tornozelo dele simplesmente não tava mais respondendo. Inclusive, na sua biografia, ele chega a contar que nessa tentativa de voltar, pra ele ir do quarto pro banheiro, ele tinha que rastejar pra chegar e qualquer raspadinha que desce no tornozelo dele, era motivo dele gritar de dor, cara. Surreal. Então, oficialmente, ele encerrou com 30 anos, mas seu último jogo foi com 28. Então você pensa, se não fossem essas lesões, com certeza Van Basten poderia ter jogado mais uns 5, 6 anos fácil em alto nível. Dava pra ter quebrado mais recordes, conquistado mais títulos, talvez uma Copa com a Holanda, que pô, a Holanda bateu na praga tantas vezes, é um daqueles jogadores que a gente fica pensando, pô, e se? Esse se é muito amargo, mano, porque o futebol perdeu muito com a aposentadoria precoce dele. E esse e se também foi a carreira de um dos jogadores mais fiéis do planeta, Marco Reus. Um dos jogadores mais talentosos que a Alemanha já produziu. Desde os tempos do Borussia Mönchengladbach, o cara já demonstrava que era diferenciado. Quando chegou no Borussia Dortmund em 2012, formou aquele trio de ataque sinistro com o Lewandowski, e Goethe. Logo de cara, chegaram à final da Champions em 2013, mas infelizmente perderam pro Bayern, que dava pra ver que, enfim, os caras eram muito, muito bons. Mas ali, também naquele momento, dava pra ver que o Reus era muito especial. E não, você sabe, ele joga até hoje. O problema dele não foi que ele teve alguma lesão grave que teve que afastar ele do campo, mas o problema é que as lesões começaram a perseguir o cara. Em 2014, às vésperas da Copa do Mundo no Brasil, ele sofreu uma lesão no tornozelo no amistoso contra a Armênia e ficou fora do Mundial. Imagina a frustração de ver a Alemanha ser campeã sem ele ter contribuído nada, cara. Ou seja, ele não é campeão mundial. E assim, depois disso, ele virou meio que um jogador de vidro, sabe? Então, pô, entre 2014 até 2020, Reus perdeu mais de 200 partidas por causa de problemas físicos. Mesmo assim, quando ele estava em campo, o cara fazia a diferença. Virou capitão do Dortmund, liderou o time em momentos difíceis e sempre mostrou muita lealdade ao clube. Recusando propostas de gigantes europeus, né? Então, como o Bayern, o Real Madrid. Mas as lesões continuavam atrapalhando. Em 2016, ficou de fora da Eurocopa por conta de uma inflamação na virilha. Já em 2018, quando ele finalmente jogou uma Copa do Mundo, a Alemanha não conseguiu escapar da maldição do campeão e foi eliminada na fase de grupos. Então, pô, ele não conseguiu mostrar nada do seu talento nesse Mundial. Em 2021, ele decide ficar de fora da Eurocopa exatamente para poder chegar inteiro na próxima temporada e fazer uma baita Copa do Mundo em 2022. Mas adivinha? Que cara azarado, velho! Sim, antes da Copa acontecer, ele se lesionou mais uma vez, o que tirou ele de mais um Mundial. E depois que sai a notícia, Reus chega a escrever o seguinte. Agradeço ao treinador da seleção e ao médico da equipe que fizeram tudo o que puderam, mas no final, porém, todos perceberam que não era o suficiente. Gostaria de dar notícias mais agradáveis, mas infelizmente, um grande sonho meu se despedaçou. Reus também, durante sua passagem pelo Borussia, foi sensacional. Mas também ficou no quase. Ficou com um vice na Bundesliga na temporada 22-23, perdendo o título na última rodada para o Bayern de Munique, e com mais um vice, dessa vez, na última temporada na Champions contra o Real Madrid. Hoje, em 2024, aos 35 anos, Reus decidiu deixar o Borussia Dortmund e assinou com o Los Angeles Galaxy da MLS. E claro, o cara tem muito talento e disso a gente sempre soube. Mas esse é um tipo de carreira que você para e pensa, isso só pode ser uma audição, cara. E tipo, eu não sei se eu seria totalmente orgulhoso com uma carreira dessa. Pô, perdi a Copa do Mundo, perdi a Champions, perdi a Bundesliga. Cara, complicado. E outra, tu acha que acabou? Negativo. Reus chegou no Los Angeles Galaxy e já se machucou. Teve uma lesão na coxa que tirou ele por um mês praticamente. Que moleque azarado, cara, de verdade. E antes de mais nada, pega aquela dica quente para a mancha roxa. Lá no site da KTO já dá para apostar nos campeões de várias ligas do mundo. Então dá para apostar na Champions, dá para apostar na Premier League, Bundesliga, La Liga, Brasileirão. Inclusive, nesse Brasileirão, eu estou muito em dúvida de quem deve ganhar. É Palmeiras ou Botafogo? Então, enfim, já deixa aqui nos comentários. E quem quiser se divertir, já corre no primeiro link fixado aqui nos comentários e faz o seu cadastro na KTO. Mas, ó, joga com responsabilidade, tá? Não vai apostar, não vai gastar o dinheiro que não pode e é só para maiores de 18 anos, tranquilão? Não perde essa chance de começar a apostar com o pé direito. Vamos KTO e boa sorte, mancha roxa. Outro que foi muito azarado com lesões foi o outro brasileiro. O nosso fenômeno, Ronaldo. Sem dúvidas, um dos maiores atacantes que o futebol já viu. E também meio pilantra, né? Jogou em quatro rivais na Europa. Mas, pelo menos, foram em épocas diferentes, né? Primeiro foi no Barça, depois na Inter, aí Real e finalmente o Milan. E assim, em nenhum momento as lesões do Ronaldo acabaram com a carreira dele. Mas, com certeza, impediu a gente de ver ele 100%. Se ele já foi campeão da Copa do Mundo em 2002 com o joelho praticamente quebrado, imagina se ele estivesse inteiro. E muita gente fala isso mesmo. Ele pode não ter tido muitos jogos ou feito muitos gols na carreira em números. Mas, ele na frente do gol, um contra um, ele era letal. Inclusive, muitos jogadores fizeram mais gols que ele. Mas, ainda assim, muita gente considera ele o melhor atacante de todos os tempos. Antes das lesões, o cara foi considerado duas vezes o melhor jogador do mundo. Só que, depois, ficou muito difícil para ele. Claro, ele pode não ter se cuidado completamente na carreira. Ainda mais falando fisicamente. Mas, também teve lesões que eram impossíveis de acreditar. Por exemplo, durante a sua passagem na Inter, o cara chegou a romper o tendão patelar do joelho. Ou seja, esse ossinho que protege o nosso joelho não tinha direção. Inclusive, o médico do clube chega a falar o seguinte. Estourou tudo no joelho na hora. É até difícil definir em palavras o que aconteceu ali no momento. Ali, muita gente acreditava que era o fim do Ronaldo. Até porque vinha especialista do mundo todo cravar que ele nunca mais voltaria. Que dessa lesão, ele não passava. Só que o Ronaldo é brasileiro e a gente sabe. Um brasileiro não desiste nunca. Ele se recuperou, voltou a jogar. Jogou a Copa do Mundo. Mesmo com a convocação contestadíssima. Exatamente por causa das suas lesões. Mas, ele calou a boca de todo mundo. Se tornando o melhor jogador daquele mundial. Fazendo dois gols na final contra a Alemanha. E ganhando a bola de ouro no mesmo ano. Anos depois, ele chega a ter sua terceira lesão ligamentar no joelho no Milan. O que foi freando o seu talento cada vez mais. Não que ele não tenha jogado bem no Corinthians também. Que foi onde ele finalizou sua carreira. Mas, ela já não estava mais no seu mais alto nível. E ele mesmo dizia que não estava mais se aguentando. Nos últimos dois anos, foi uma sequência de lesões que vão de um lado para o outro. De uma perna para outra. De um músculo para o outro. E essas dores me fizeram antecipar o fim da carreira. E cara, realmente. Se não fossem o nível das lesões que ele teve. Com certeza, ele seria muito maior do que a gente poderia imaginar. Para finalizar também. O último da nossa lista é Michael Owen. Aquele atacante inglês que surgiu no Liverpool. E logo virou sensação. E o cara era muito bom. Em 98, na Copa do Mundo. Fez aquele gol ontológico contra a Argentina. Driblando todo mundo. E fazendo um gol sensacional. Todo mundo pensou naquele momento que, pô, esse moleque vai dominar o mundo. No Liverpool, Owen continuou brilhando. Em 2001, tanto que foi peça-chave na conquista da Copa da UEFA, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. E ainda nesse mesmo ano, levou a bola de ouro sendo reconhecido como o melhor jogador do mundo. Só que, a partir daqui, pra frente. Em 2004, foi pro Real Madrid, mas não conseguiu se firmar muito por conta das suas contusões. Depois passou pelo Newcastle, pelo Manchester United, Stoke City. Mas nunca mais foi aquele Owen explosivo do início. Em uma entrevista, ele mesmo admitiu que aos 23 anos, já sentia que estava em declínio por causa das lesões. Chegou a dizer que, por medo de se machucar, se escondia em campo pra evitar correr demais. Inclusive, na Copa de 2006, Owen teve a pior lesão possível de um jogador. A famosa lesão de LCA. E o pior de tudo é que foi sozinho. Ele acabou girando o corpo dele totalmente errado e acabou se lesionando muito feio. Na cena, dá até pra ver ele morrendo de dores, engateando pra fora do campo, já sabendo que era uma lesão muito grave. E como ele mesmo disse, Nos últimos 6 ou 7 anos da minha carreira, acabei de me transformar na única coisa que pude. Eu tava com medo de correr, eu só sabia que ia rasgar um músculo. Tudo que eu fiz nos 6 ou 7 anos finais da minha carreira, eu odiei. Eu mal podia esperar pra me aposentar, porque aquele não era eu. E assim, mesmo desse jeito, Owen foi fora do comum. Em 571 jogos, foram mais de 260 gols na carreira. Craque demais! Então, pô, um cara que diz que começou a declinar aos 23 anos, só me faz pensar que o Owen poderia conseguir bem mais de uma bola de ouro. Enfim, lesão realmente acaba com o futebol. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Teve muito jogador que sofreu com lesão, mas tentei pegar aqui os principais. Então já comenta aqui se teve mais algum jogador que não podia estar de fora dessa lista. E claro, já se inscreve aqui no canal. E cara, por favor, não me deixa na mão, cara. Se inscreve, por favor. Semana que vem tem mais aqui na Footwork. Tamo junto e é nóis!